Muito bem, a reportagem do blog de Assis Ramalho e da web Rádio Petrolândia fala aqui diretamente do condomínio doutor Francisco Simão de Lima aqui em Petrolândia neste dia 12, dia 12 de outubro de 2022. Dia da criança, também dia da nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Pois bem, a gente está fazendo esse registro aqui no Dia das Crianças em Petrolândia, no sertão de Pernambuco. O condomínio doutor Francisco Simões fica aqui próximo do bairro Nova Esperança, próximo do bairro Novo Horizonte, que são bairros próximos aqui à zona urbana da cidade. E o motivo de a gente estar fazendo aqui esse registro é algo a ser elogiável, porque todos os anos, uma simples funcionária pública aqui de Petrolândia, Dona Zenilda, esse é o 17º evento em que Dona Zenilda, todos os dias da criança, ela tem o prazer, junto com voluntários, pessoas amigas, amigos, pessoas que ajudam também Dona Zenilda. Toda essa data, toda essa data, dia 12 de outubro, dia da criança, ela faz, produz suas quentinhas, almoço na sua residência mesmo, algo que deva ser muito trabalhoso, e depois sai distribuindo pelos bairros. Nesse exato momento, o registro é aqui, como eu falei agora há pouco, em frente ao condomínio doutor Francisco Simões de Lima, nas proximidades aqui do bairro Novo Horizonte e bairro Nova Esperança. Então, nesse exato momento, está aí já a filinha, a fila de várias crianças, também tem pais, mães, que vêm pegar esse alimento que é de grande importância, né? É de grande importância. Então, Dona Zenilda, como eu falei agora há pouco também, é uma simples funcionária pública, e que todos os anos também a gente faz esse acompanhamento, né? A reportagem do blog de Assis Ramalho, da web Rádio Petrolândia, tem o prazer de todos os anos também fazer o acompanhamento, e até porque a gente tem o prazer de divulgar algo tão positivo, né? No mundo de hoje, a gente divulgar algo tão positivo, que é uma pessoa simples, humilde, que tem esse prazer, de todo dia 12 de outubro, dia da criança, fazer... Dona Zenilda, ela chega a passar um, dois dias, 11 anos, para que no dia 12, que é o dia de hoje, ela tenha o prazer de distribuir as quentinhas, né? As quentinhas que são feitas na sua residência. Então, vai começar agora, daqui a pouquinho vai começar a... Já começou, né? A distribuição das quentinhas. Nesse exato momento, nessa gravação que a gente está fazendo aqui, Dona Zenilda já está em outro ponto, né? Eu recebi a informação agora, que eu perguntei por ela, mas a equipe aqui, já me falaram que está em outro ponto, aqui, próximo da localidade, distribuindo. Do jeito que esse carro aqui está distribuindo quentinhas, tem outro carro, tem outros pontos aí sendo distribuídos, essas quentinhas. E a equipe, a equipe... Como é o nome da equipe mesmo? Sorrindo para o futuro. Como é, eu estava falando agora há pouco, que é a 17ª edição, que vocês cozinham, vocês cozinham mesmo, vocês produzem junto com Dona Zenilda. E qual é a satisfação de chegar a essa data e ver as crianças felizes ali, recebendo seus alimentos? Assim, para a gente é gratificante. E assim, a gente espera que o próximo ano tenha mais pessoas voluntárias, que estejam doando, que estejam fazendo essa parte, porque é muito importante. Esse dia a gente está aqui, desde que um mês ou mais que a gente vem, é as pessoas fazendo as doações, e onde a gente se reuniu para estar preparando. Hoje a gente acordou muito cedo mesmo, junto com Zenilda, que é guerreira, viu? Ela faz com todo amor, e é isso é gratuito para a gente estar aqui, nesse momento, julga, para ver esse momento. Esses alimentos que estão sendo distribuídos agora, vocês começaram, fizeram quando? Fizemos hoje. Já foi hoje? Duas horas da manhã. Mas as preparações, os preparativos já começam antes de hoje, né? A gente começou ontem, a gente pode deixar, mas foi feito tudo hoje. Tudo hoje. Comida fresquinha. Duas horas da manhã, tudo fresquinho, tudo perfeito, para fazer o melhor, para os melhores, que são nossas crianças, né? É um trabalho que é cansativo, mas é o mesmo ponto de fazer com coração, termina não sendo, né? Não é maravilhoso. Maravilhoso. A gente já brinca, esse cansa, não cansa. O importante é estar fazendo, a gente espera que no próximo ano, tenha mais gente, solidário, voando, ajudando, que a gente convida, para estar junto, fazendo a diferença. É, e agora há pouco, vocês falaram que a dona Zenila, já está em outra missão aí, né? Exatamente, já temos uma missão, né? Distribuindo aí, alimentos por outros bairros aí. Exatamente, ela agora está no bairro Nova Esperança, e tem uma equipe no Novo Horizonte, Novo Horizonte, e no Castro Alves. Quer dizer, é uma equipe distribuída aí, Exatamente. Todos voluntariamente, Isso. Coração acima de tudo. E eu fiz os ativos. Com certeza. Com a sorte. O lucro é as graças de Deus. Muito bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está junto com a gente nesse momento. E viva o grupo Sorrindo, Para o Futuro. Blog de Assis Amália, Web Rádio Petrolândia. E você também ser desse grupo? Com certeza, com certeza. Eu já faço parte desse grupo, e a gente deixa convite aí, para quem queira fazer parte desse grupo, tá bom? Isso. Valeu. Reportagem do Blog de Assis Amália, Web Rádio Petrolândia. Vai começar... Opa, vai começar quase que eu caio agora. Vai começar agora a distribuição dos alimentos das quentinhas. E a gente daqui, vamos sair, vamos sair para outros acompanhamentos, vamos para o bairro Nova Esperança. Blog de Assis Amália, Web Rádio Petrolândia. Mais uma vez, parabenizando aí, Dona Zenilda, né? Dona Zenilda, essa pessoa aí, essa simples funcionária pública, que teve essa ideia, e essa ideia foi abraçada por esses voluntários. Alguns deles, a gente conversou agora, mas tem outros aí, tem outros aí na parada, nesse dado momento, fazendo esse mesmo trabalho. E a gente fica muito feliz, né? De fazer reportagem como essa, de ver a solidariedade batendo no coração das pessoas. O mundo está precisando muito disso. Blog de Assis Amália, Web Rádio Petrolândia, aqui em Petrolândia, Sertão de Pernambuco, neste dia 12, 12 de outubro de 2022, dia da criança e também dia da nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Blog de Assis Amália, Web Rádio Petrolândia.